O time do River segue treinando e como foco principal, o jogo contra a equipe do Cuiabá no próximo domingo, que pode tirar o River da zona de rebaixamento. O adversário do River passa por uma turbulência. Na segunda-feira, o técnico Flávio Araújo entregou o cargo, o que pode significar um jogo fácil para a equipe do River. Mas do elenco tricolor, nada de pensar em jogo fácil. Sabem que o jogo será difícil na Arena Pantanal e que os três pontos deverão vir, mas diante de muitas dificuldades. Depois da vitória diante do Salgueiro, os jogadores do River ganham a carga mais de energia, o que pode transformar essa energia em vitória no próximo domingo. E assim a equipe poder respirar com mais alívio durante a competição. O Campeonato Brasileiro da Série C para a equipe do River praticamente começou agora. A equipe do River vem em busca de mais vitórias e querendo cada vez mais se distanciar da zona de rebaixamento. Alguns jogadores chegam para reforçar a equipe do River, como é o caso do zagueiro Dão. Além dos volantes Luciano Sorriso e Gilmack e o meia Bruno Smith. O Galo Carijó também espera para hoje a chegada do meia atacante Cleitinho, ex-Sampaio Correia, que passa a ser um reforço a mais para a equipe do Galo Carijó. O técnico Vica treina, orienta seus jogadores e, claro, não poderia deixar de ser diferente o foco principal, a vitória no Campeonato Brasileiro da Série C.